Anatel pode atuar como entidade supervisora da internet, diz presidente. Presidente da agência defende que o órgão é a única das 11 agências reguladoras federais que tem um conselho consultivo em pleno funcionamento, com melhor estrutura que o Comitê Gestor da Internet CGI. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorri, coloca o órgão como candidato a romper um impasse no chamado PL das fake news e atuar como futura entidade supervisora das plataformas de internet. As discussões em torno do projeto de lei que regula as redes sociais e aplicativos de mensagens, o PL 2630, estão na reta final e o texto deve ser votado na próxima terça-feira. 2. Um dos pontos de maior controvérsia, retirado do relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva, PC do BSP, é a criação de uma entidade supervisora da lei. Ela ficaria responsável por fiscalizar o cumprimento das regras, instaurar processos administrativos e aplicar sanções em caso de descumprimento. Estamos colocando Anatel à disposição dos parlamentares para desempenhar essa função, disse Baigorri à CNN, que já conversou com Silva sobre a possibilidade. Não ter ninguém para acompanhar, fiscalizar e punir diminui a efetividade da lei, acrescenta ao presidente da agência. Baigorri lembra que a Anatel é a única das 11 agências reguladoras federais que tem um conselho consultivo em pleno funcionamento. Hoje ele é composto por 12 integrantes do governo, da Câmara, do Senado, das operadoras de telecomunicações, dos usuários e da sociedade civil. A ideia de Baigorri é expandi-lo, como eventual entidade supervisora das plataformas, com representantes também do Judiciário e das próprias Big Techs. Passaria a ser um conselho supervisor, não um conselho consultivo. Baigorri aponta duas supostas vantagens no uso da Anatel como supervisora da lei. Uma é a capacidade de rodar imediatamente. Se um novo órgão tiver que ser criado, até estar equipado, operando plenamente, já acabou o governo, afirma. Outra vantagem, conforme o presidente da Anatel, é o próprio histórico da agência. É um órgão com quase três décadas de atuação, boa reputação no mercado e entre usuários. Tem 750 servidores espalhados pelas 27 unidades da federação. Essa estrutura, defende Baigorri, é muito mais bem equipada do que o Comitê Gestor da Internet, CGI, citado como potencial entidade para fazer a aplicação da lei. Uma das principais críticas da oposição é que a entidade autônoma supervisora pode funcionar como um ministério da verdade decidindo o conteúdo que deve ou não ser retirado das redes sociais. Não sugerimos qualquer tipo de atuação para definir o que é ou não verdade. Nossa sugestão vai no sentido de fiscalizar o cumprimento da lei, eventualmente punir as Big Techs, não o cidadão. Havendo denúncias, claro, poderíamos atuar no caso a caso, afirma Baigorri. Na prática, segundo ele, a Anatel já tem funcionado como ponto focal do Poder Judiciário quando magistrados e até ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, precisam retirar alguma plataforma do ar. De acordo com Baigorri, a Anatel dispõe de um corpo técnico bem estruturado e de um conselho diretor com cinco integrantes, cujos mandatos são fixos e alternados para não coincidirir com o período do mesmo governo, que seguiriam as orientações do futuro conselho supervisor, hoje conselho consultivo da agência.